Sanches fora da McLaren, Alpine com atualizações, Ferrari também e Red Bull também. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e olha esse mimo que eu recebi lá da Paddock BR, a nossa parceira aqui de camisetas especiais da Fórmula 1 100% algodão, que inclusive com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis. Dá uma olhada que bacana que ficou e claro, entra no link aí na descrição para você aproveitar as várias camisetas. Eu tenho aqui camisetas, você vê da Ferrari por exemplo, que já tem a do Hamilton para 2025, tem da Mercedes, tem da Red Bull, então não perca e entre aí também na Paddock BR para você ter camisetas excepcionais. Bom, agora vamos falar sobre as principais notícias, começando com a McLaren que surpreendeu ao anunciar a saída do Sanches. Você lembra do Sanches que desde o ano passado estávamos falando que ele estava de saída da Ferrari para ir para a McLaren? Pois é, chegou na equipe em janeiro e já está de saída. E o motivo é um tanto quanto curioso. De acordo com o Stella, o André Stella, eles estavam divergindo naquilo que buscavam ser o melhor para a equipe. Não estavam alinhados com a realidade do cargo e optaram por separar os caminhos. Então o Sanches ficou aí três meses basicamente na McLaren, o que acaba sendo curioso. Para isso você vai precisar de uma reformulação. Claro, reformulação é uma palavra muito forte, você vai precisar de uma substituição e por enquanto o pessoal dentro da própria McLaren vai estar ali assumindo essas funções. Eles ainda não têm nada anunciado para a contratação de mais um funcionário. Lembrando que a McLaren iniciou esse processo de reformulação já há alguns anos com o Zac Brown, tem apresentado resultados. Nós sabemos que o melhor que eles tiveram na era híbrida até agora foi basicamente a temporada passada em termos de performance. Estou falando do que eles apresentaram na segunda parte da temporada. E claro que há uma expectativa de melhora também para o próximo regulamento, mas vamos ter que esperar para ver se vai dar certo ou não. Dito isso, bem curiosa a saída do Sanches. Eles devem ter tido as tretas grandes lá dentro para em três meses falar e falar, olha, a gente não está batendo, não está bicando e acabar tendo essa decisão mútua de sair. Agora vamos falar sobre atualizações para o Grande Prêmio do Japão, isso porque nós já temos algumas informações interessantes. Já falei para vocês que os grandes pacotes devem chegar em Imola, que vai ser em maio, se não me falha a memória, só que agora no Japão já vai ter uma coisinha ou outra rolando. A Alpine é uma dessas equipes. Inclusive o Bruno Famin, o chefe da equipe, afirmou o seguinte, eles já vão estar com uma nova especificação de asa dianteira e também já vão estar dando o seu primeiro passo rumo à redução de peso. Ele não entrou em detalhes sobre o que necessariamente vai mudar para essa redução de peso, a gente vai ter que esperar para ver no documento oficial da FIA que sai ali antes do treino livre. Então a Alpine está buscando compreender ainda o seu pacote, o seu pacote nas palavras do próprio Famin, lembrando que as fontes ficam aí na descrição para vocês, e ele elogiou que na última prova a equipe ficou mais próxima dos pontos. O que é curioso ele falar isso porque eles ficaram próximos devido a abandonos de pessoas ali da frente, de pilotos da parte mais à frente no pelotão. Então não foi necessariamente pela performance. Ainda mais que se você considerar que se esses caras abandonaram e mesmo assim não marcaram pontos, ficou feio. Ficou bem feio para a Alpine que está ainda buscando compreender o seu carro. Mas eu, Matheus, acredito que eles têm ainda bastante o que achar de desempenho desse carro, é um conceito muito diferente de tudo. Então provavelmente o A524 ainda vai ser explorado de uma melhor forma, principalmente na segunda parte do campeonato, que é o que o Gasly falou, né? Eles vão estar com atualizações para a segunda parte. Quem também estará com atualização no Japão é a Ferrari, conforme nós estávamos falando para vocês nesses últimos dias, só que tem uma alteração em relação ao que foi falado pelo Frederic Fassot recentemente. O chefe da equipe havia dito que eles iam buscar já adiantar algumas atualizações importantes para o Japão, mas pelo visto não é o que vai acontecer, eles não devem ter conseguido aí adiantar o suficiente para estar já na pista japonesa com as atualizações. Então ao invés disso a Ferrari vai ter uma atualização pequena na suspensão traseira. Então não é nada assim, nossa, um spec novo do carro da Ferrari. Não, isso deve ficar mesmo para a Imola, que é o cronograma oficial da Ferrari. Inclusive o Frederic Fassot falou uma coisa muito importante, ainda tem bastante o que ser extraído desse carro 1.0, o que é uma notícia excelente para a Ferrari. Se você considerar que eles mudaram grande parte do seu carro, o Vassour fala em 95%, e estão conseguindo andar bem nesse início de temporada, se estabelecendo como a segunda força, tendo um desgaste de pneu bem melhor, tendo um carro mais equilibrado, um carro rápido de quali, que está sendo mais constante nas corridas, etc. e ainda tem mais o que extrair de uma especificação crua, olha, bom trabalho da Ferrari nessa mudança. Pena que esse não foi o carro do ano passado, por exemplo, porque senão eles estariam no estágio muito avançado. Então a expectativa para que as atualizações de Imola façam um efeito muito positivo na Ferrari são até altas. Inclusive a própria Ferrari coloca essa expectativa um pouco lá em cima, porque ela fala já em mirar a Red Bull. E a gente sabe que é muito difícil você tirar essa diferença absurda que a Red Bull tem hoje. Talvez em um ou outro grande prêmio consigam beliscar alguma coisa. Eu vejo a Ferrari nesse início de 2024 muito parecida com aquela de 2015, em que eles estavam ali numa reformulação de trabalho, a Mercedes era a equipe totalmente dominante, só que a Ferrari foi lá e beliscou uma vitória aqui, outra ali, se não me engano três vitórias naquela temporada, algo assim. Logo no início do ano ganhou uma corrida ali com o Vettel e tal. Então eu vejo a Ferrari nesse mesmo esquema. Você tem uma equipe claramente favorita, que é a Red Bull, só que a Ferrari deve conseguir beliscar uma coisinha aqui e outra ali, porque nasceu com um carro muito bom, tá com um carro bem legal se comparado ao ano passado, que foi onde o carro tinha uma série de problemas. Então essa é a atualização da Ferrari. Já a Red Bull é onde tem a maior expectativa para esse grande prêmio, porque você deve se lembrar que foi dito pelo Rio Multimarco que eles têm uma especificação de Zero Pod e que essa especificação deveria entrar agora no início da temporada e aí foi muito falado do Japão. Pois é, estamos aí com o Japão batendo a porta, só que a notícia que chega do Fórmula Uno é a seguinte, eles vão sim ter uma atualização que não é grande, é uma atualização de assoalho e não vão mexer nos sidepods, então não teremos o Zero Pod da Red Bull, por mais que o Rio Multimarco tenha dito que eles têm sim uma especificação guardada de Zero Pod. Eu até falei para vocês quando o carro foi anunciado que eles beberam um pouco da fonte do Zero Pod, e isso é um fato confirmado pela Red Bull, teve um pessoal que me massacrou, isso não é o Zero Pod. Eu não falei que é o Zero Pod, falei que bebeu da fonte, até porque se eles têm uma especificação guardada, eles precisavam já ir por esse caminho, então agora fica a expectativa, eles vão apresentar esse Zero Pod em algum momento da temporada, já que o Rio Multimarco confirmou que existe essa especificação, eles não vão precisar usar, vão usar só em 2025, não vão usar, enfim, fica a expectativa em cima disso. Fato é, ou pelo menos o que está sendo dito no Fórmula Uno, é que não terá atualização do Zero Pod, apenas uma atualização de assoalho, o que não deixa de ser importante, já que no efeito solo é sim uma parte fundamental de performance. Mas é isso então, essas são as atualizações que nós sabemos por enquanto para o Grande Prêmio do Japão, nós teremos os documentos oficiais em breve, aí eu trago para vocês. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Gaming, tem a Seto Corsa Competizione, o pack de Nürburgrim para você, o link está aí na descrição com desconto, então entra lá para você não perder isso também, e claro, tem links da Amazon aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!